Olá, eu sou Daniel Godre Júnior e o programa de hoje 10 maneiras de ser uma pessoa mais positiva. Sendo positivo, os problemas são os mesmos, mas a facilidade de ultrapassá-los é muito maior. Primeira dica é seja grato. É comprovado já, pessoas que são gratas são pessoas mais felizes. É a dica da Oprah, por exemplo, que teve uma infância terrível. Então, primeira coisa, ser grato. Lembrar de todas as coisas boas que você tem faz com que seja muito mais fácil não se concentrar nas coisas que você não tem. Então, seja grato e aprecie a abundância na sua vida, ao invés de se deter sobre o que lhe falta. Essa é a regra número um para mudar o pensamento negativo para o pensamento positivo. Então, pensar positivamente é uma questão de foco. Se você vê aquela velha história do copo, se você vê o que falta, se você vê o que tem. Um grande exemplo disso é Lars Grael. Você conhece, brasileiro, famoso, Lars Grael, iatista. Lars Grael é um esportista vitorioso, tendo ganhado duas medalhas de bronze nas Olimpíadas de Seul, em 88 e de Atlanta, em 96. Ele foi pentacampeão sul-americano, 16 vezes campeão brasileiro, além de representar o Brasil nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 84 e também em Barcelona, em 92. Só que, infelizmente, em setembro de 98, Lars Grael perdeu a perna direita num grave acidente. O velejador teve que se afastar da prática esportiva por algum tempo, ocupando alguns cargos políticos. Mas aí ele deu a volta por cima, voltou a competir e, acredite, ganhou ainda várias provas. Em 2002, venceu a semana pré-olímpica de vela Petrobras. Em 2004 e 2006, foi bicampeão brasileiro de vela oceânica. E em 2008, campeão brasileiro da classe Star. E de lá pra cá, teve ainda mais vitórias. Lars Grael não se tornou uma pessoa amargurada, revoltada com tudo, mas soube ainda ser grato pela sua vida, pelo que ainda podia fazer, sem se lamentar por aquilo que perdeu. Isso é um exemplo muito oportuno, porque sempre nós vamos perder alguma coisa. Às vezes nós vamos ficar perdendo a flexibilidade, vamos perdendo a força. Então, cabe a nós não olhar por aquilo que nos falta, mas olhar por aquilo que a gente ainda tem. Foco naquilo que a gente ainda pode fazer. O vocalista Herbert Vianna, do Paralama do Sucesso, que sofreu o acidente, sabe que ele está numa cadeira de rodas, né? Poxa vida, tinha motivos para ficar deprimido, né? Mas ele escolheu ser grato, grato por ainda estar vivo. Ele não escolheu murmurar por perder a flexibilidade, o movimento das pernas. Ele escolheu ser grato e agradecer porque sobreviveu aquele acidente de avião. Segunda coisa, cerque-se das pessoas que te apoiem. Isso é muito importante, sabe? É muito importante. Crie um círculo de amigos que te apoiem e que te incentivem e que tirem de você o melhor de você. Eu gosto de amigos que tirem do Daniel o melhor do Daniel. E você precisa de amigos que tirem o melhor de você. Ter pessoas que veem o melhor em você vai ajudar a você mesmo ver o melhor que você tem. Então procure pessoas que te encorajam, pessoas que acreditam em você, pessoas que deixem você mais motivado, pessoas positivas, pessoas felizes. Uma pesquisa mostrou que as relações íntimas de amizades são os fatores mais relevantes para a nossa felicidade. Se você se sente próximo de outras pessoas, você tem quatro vezes mais chances de se sentir bem consigo mesmo do que quando você não se sente próximo de ninguém, quando você não tem relacionamento íntimo. Essa foi uma pesquisa feita pelo livro Sem Segredos das Pessoas Felizes. Outra coisa, outra dica, a terceira dica é repense os seus relacionamentos, sabe? A gente tem que pensar se está valendo a pena analisar as pessoas que estão ao nosso redor. Se elas me fazem se sentir pior ou se elas me fazem se sentir melhor. E não só se sentir, ser melhor ou ser pior. Porque às vezes a gente está vivendo uma vida torta e uma pessoa boa nos faz se sentir pior. Porque ela nos está chamando a conversão. Mas não é que ela é uma pessoa ruim. Ela está dizendo, cara, não é legal isso que você está fazendo. Você vai ser infeliz. E isso está te incomodando, porque você está numa vida torta. Então, a dica é, veja se essa pessoa te quer bem. Essa é a dica. Então, se for preciso, abandone alguns amigos que estão te levando para baixo. Diga adeus a relacionamentos, a namorada, a namorada que te levam para baixo. Que te fazem ficar pior. Claro, não estou falando de você abandonar uma pessoa que está num momento depressivo. Ou que está num momento precisando de ajuda. Nós estamos falando de pessoas que têm o hábito de ver o lado negativo. Então, você tem que repensar até mesmo o seu emprego, o seu ambiente de trabalho. Porque é nesse lugar que você vai passar muitas horas do seu dia a dia. Como é triste ver uma pessoa que era positiva, otimista, sendo influenciada pelo meio. Você não reconhece mais aquela pessoa. Mudou. O meio fez essa pessoa ser uma pessoa pior. Coisa triste. Então, é isso. Repense os seus relacionamentos. Nós vamos, já já, falar das outras dicas para ser uma pessoa mais positiva. E se não é uma pessoa mais positiva, você vai atrair resultados mais positivos. Então, não sai daí. Já voltamos. Até já.